Música E fala galera, beleza? Aqui eu tô o Transmínio de hoje aqui Estamos no GTA Online com uma corridinha muito top Então, se você é foda, já deixa o like agora E um salve pro Kawan, que tá aí junto comigo na corrida Valeu, mano E um salve também pro Iago Menor, que tá aparecendo aí na tela, beleza? Então só vai aí o Kawan Tamo junto, Kawan Você que quis participar aí Se você quer participar dos vídeos, deixa aí nos comentários, beleza? Se quer ser o salve, que eu mandar no próximo vídeo Deixa aí nos comentários também Então só vai Eu que criei essa corrida, galera É de Alride Fila Vamos ver se eu consigo um bom tempo nela Vai, go! Só vai Aqui eu vou pegar o Batmóvel E... Nah, cara sujo, mano Ó o Kawan Aqui, tá uma banho Tá zoando Só vai É... Ah, mas aqui quem manda do Alride sou eu Então só vai Aqui Vamos na manhosa aqui pra não... Não cair aqui Só vai Vamos fazer essa corrida aqui com esse Batmóvel azul Aí... Nossa, a minha corrida na corrida Vai cagar, mano Só vai Vamos resetar aqui Vamos lá Ou eu que criei a corrida e cair aqui Vai cagar Só vai Vamos não cair agora Vamos fazer a corrida aqui Esse carro é muito difícil de dirigir É muito pesado, sei lá Só vai aqui Essa corrida é muito louca Ai, ai Deixa o like grosso aí Que ele tá trazendo mais corrida E... Se inscreva aí galera, beleza? Só vai Vou botar o Boost aqui Vou tentar passar de primeira Só vai Calma aqui Vou dar o T20 Eu não tenho T20 ainda Só tenho Osílios galera Mas só vai Eita Eu sou muito ruim, cara Mentira Eu que criei Eu passei rapidinho Vamos tentar de novo Vai Se você quer participar dos vídeos Deixa aí nos comentários Como eu já falei Esqueceu o Salve também Comenta aí Vamos ver se eu consigo passar Só vai Ai, me perdi Quase Vai Tô aquecendo aqui a mão galera Vamos tentar passar agora, hein É agora, hein Só vai botar pra gravar aqui Agora estou tenso, vai Fez aqui o Flip muito louco Eita E... Errei Meu Deus galera Errei Só vai Vamos resetar de novo Vamos tentar passar sem corte Só vai É agora, hein Tô sentindo que é agora Aí vai Não De novo, cara E... Vamos resetar aqui de novo Que bosta Só vai É agora, hein Tô sentindo É agora Se eu não passar meu nome não é que eu ver agora Vai Tô inspirado Só vai Aqui Vamos fazer o like Se concentra Quase Vai Isso Muito GG Vai Vamos passar aqui Ali ó O check-point ali em cima Só vai Abaixo aqui o carro Só vai Isso Tem que concentrar muito galera Essas corridas aqui Lembra de 360 Só vai galera Passei mano É muito foda Ou seja É da hora Deixar like agora Se você é inscrito Mito Deixar like favorito Sei lá De onde que eu tô tirando isso Então esse foi o vídeo galera Gostou Já deixou aquele like grosso E... Manda Os amigos no Facebook Ou nas redes sociais Então esse foi o vídeo Um grande abraço de Kelvin Falou Falou Tchau 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 Tchau